Eu quisera ser um simples passarinho Pra voar depressa e te visitar Na tua janela fazer o meu ninho Cantar na alvorada pra te despertar Eu quisera ser o pranto que choras Rolar no teu rosto e morrer no teu seio Só esta aventura muito curta embora Recompensaria o meu devaneio Eu quisera ser o teu branco lencinho Que passas na boca tirando o carmim E junto aos teus lábios suplicar baixinho Pedindo que nunca te esqueças de mim Eu quisera ser o clarão do luar Que entra nas frestas da tua janela E junto ao teu leito poder te abraçar Dizer que te amo querida donzela Eu quisera ser as águas do rio Que lavam tuas vestes com tanto carinho Que quando é calor te faz sentir frio Molhando com graça o teu lindo corpinho Eu quisera ser tua alma querida Pertencer a ti e tu me pertencer E unidos num laço de amor e de vida Vivemos juntinho e juntinhos morrer Eu quisera ser tua alma querida Não jusque fiel Eu quisera ser片ied